Música Podemos começar para a gente encerrar rápido? Eu acho que agora é só a gente finalizar aqui. Sim, pô. Aqui, ó. Tá, fica à vontade. Bom dia, bom dia, colegas. Agradecendo a mesa, que é a oportunidade que me deu de vender meu peixe para os colegas. Nós estamos realizando agora em Rondônia, de 18 a 20 de novembro, o primeiro Seminário Estadual de Execução Penal. Só para fazer uma passagem rápida aqui da nossa programação. A abertura, o doutor Saliba vai fazer, vai falar sobre o CNMP e a execução penal, e o colega Cláudio também, no primeiro dia, à noite. No segundo dia, o doutor Saliba vai falar sobre o aperfeiçoamento da atuação do Ministério Público no sistema prisional na parte da manhã. Depois de 10 horas, vem o colega Valdirene, do DPEM. Segundo o doutor Renato, o diretor do DPEM, é a pessoa que mais conhece o sistema prisional brasileiro. Tem doutorado, é do Iapoca, Oxuí, é quem mais sabe de sistema prisional é essa senhora, a doutora Valdirene Daufenbach. Depois, à tarde, vai falar o colega lá da região norte, falar sobre o SUS no sistema penitenciário. E depois vai falar uma colega sobre o SUS na nossa região, no nosso estado. E ela tem muita coisa que eu sei que os nossos colegas desconhecem, muito dinheiro parado, muito dinheiro voltando. E isso talvez seja de estímulo para os colegas saberem da realidade do seu estado. Aí, depois, o colega Henrique, de Minas Gerais, vai falar sobre a parceria público-privada em Ribeirão das Neves. Eu estive lá conhecendo. Eu tenho certeza que quem é contra, ao conhecer aquela realidade, eu acho que vai mudar de opinião sobre as PPPs no sistema prisional. E, por último, no último dia, na parte da manhã, no dia 20, nós vamos ter uma reunião com outros colegas para discutirmos aqueles assuntos polêmicos. estudo no regime fechado, fora do presídio, remissão ficta. Ontem, conversando com os colegas, a gente já começou o desentendimento aqui dentro, mesmo por causa de um aspecto. Então, imagine com todos nós reunidos, quanta coisa vai sair e talvez a gente chegue a alguma solução muito boa. E eu estou fazendo isso aqui hoje, porque eu conversei com vários colegas que não sabem desse evento. Porque foi expedido o ofício, já faz algum tempo, a todos os procuradores gerais, convidando-os e pedindo a ele que indicasse o diretor do CAOP da execução penal e um promotor que atue na execução penal. Mas todo mundo sabe que acidentes acontecem. Às vezes a gaveta está aberta do procurador-geral, o ofício cai, ele não veda e fecha a gaveta. Então, os senhores estão alertados. Se puderem conversar com ele, quem sabe caiu o ofício, porque alguns não estão sabendo. E seria uma honra recebê-los, uma alegria muito grande recebê-los em Porto Velho. Era esse o recado. Obrigado. 18, 19 e 20. Não tenho nada a ver com esse hotel. Eu só vou indicar, porque é novembro. 18, 19 e 20. Não sou sócio do hotel, não tenho nada com o hotel. Mas aquele bem próximo do MP, um hotel novinho, Holiday Inn. Se algum dos colegas pretender, isso já fica a indicação. Muito obrigado pela atenção aí. Obrigado. Bom, então não é só a gente que fica esperando os ofícios serem lidos. Esse é um problemácio. Bom, eu acho que a gente produziu bastante ontem. E o que eu fiz agora de manhã aqui? Eu só organizei aquelas conclusões. Então, se vocês quiserem conferir, eu acho que vale a pena. Eu não exclui absolutamente nada. Alguma coisa que estava repetida, eu consegui aglutinar. Os relatórios trimestrais, relatórios anuais. Mas eu acredito que isso possa ficar dessa forma como conclusão aqui nossa. E eu gostaria muito de produzir um documento aqui de três, quatro parágrafos, conjuntamente com os senhores, nesse período de uma hora, para a gente tornar público o nosso pensamento aqui a respeito da atuação do sistema prisional do MP. Então, essas conclusões são conclusões internas, de providências administrativas que a gente tem que tomar. Mas eu gostaria de um documento simples, que nós, reunidos aqui, chegamos ao entendimento de que o Ministério Público deve centrar esforços no aperfeiçoamento e especialização para a atuação no sistema prisional, por exemplo, que a gente deve aperfeiçoar os instrumentos que nos subsidiam para a realização dessas atividades, que são os relatórios, e que a gente deve, de forma geral, influenciar para a concretização das políticas públicas, seja durante a atuação administrativa, judicial, ou até mesmo em tratativas político-administrativas com os órgãos do Executivo. Porque, sem o Executivo, ninguém faz nada. Então, assim, eu lanço essa ideia como, assim, só o começo da gente fazer uma espécie de uma Carta de Brasília de 2014. Eu poderia até ter elaborado essa carta com antecedência, mas eu acho que isso tem que ser uma coisa de um pensamento coletivo aqui. Eu consegui fazer sozinho a aglutinação dessas conclusões, que vão ser levadas à comissão, mas eu lanço a ideia a todos e gostaria que a gente conseguisse concentrar num documento o espírito que nos trouxe e que nos conduziu aqui durante os debates. Então, eu deixo essa ideia a todos. e, se houver uma adesão, a gente produz esse documento, senão a gente para por aqui e essas conclusões tomariam o lugar dessa carta. Muito embora eu ache que, publicamente, tem coisas aqui que não interessariam. São detalhes muito operacionais aqui. Mas eu deixo a cargo de todos isso. O que vocês acham? Ou a gente revê primeiro aqui e depois parte para a construção de um, dois, três, quatro parágrafos, no máximo, a respeito da nossa ideia dos tempos prisionais e da nossa vivência. Podemos conferir aqui primeiro? Está todo mundo enxergando direitinho aí ou não? Já está errado. Vamos ler? Então, eu vou ler. Bom, vocês não sabem escrever, pô. Eu escrevi do jeito que vocês ditaram. Vamos lá, vamos ler, vai. Bom, reunidos durante o quinto encontro nacional do Ministério Público do Sistema Prisional, os promotores de justiça, coloquei promotores, mas que atuam na execução penal, deliberaram por apresentar à Comissão do Sistema Prisional do CNMP as seguintes conclusões. Encaminham propostas sugerindo análise e expedição de recomendação ou resolução para a criação de grupo de promotores de justiça com pertinência temática na execução penal, visão da harmonização de entendimentos jurídicos e institucionais do Ministério Público. Conclui, encaminhar. Não tem problema, não. Não tem problema, não. Bom, o outro é a mesma coisa. Não tem problema. Não tem problema, pô. Vamos lá. Com o controle externo da atividade policial. Não, da atividade policial. Não, a resolução 56 tem, tem. Mas os estados não criaram, então a gente já tem, já. Essa recomendação para a criação de grupo de promotores, todo o estado já tem. Mas a gente quer, aí que está. Olha só, eu levo para a comissão uma proposta de recomendação ou resolução. Se já tem uma recomendação lá, eles falam, bom, vamos para a resolução. Então, assim, a gente tem que também saber pedir, senão, você entendeu? Então, assim, se já tem uma recomendação, já recomendamos isso, ou então, não adiantou, não. Então, resolução. Não, não tem. Para isso, não tem. Não, já tem, não, não, a gente vai chegar no grupo nacional. Uma coisinha de cada vez. Vamos lá. Encaminhar a proposta sugerindo análise, expedição de recomendação e resolução para a criação de promotoria, justiça ou núcleos. Vou consertar lá em cima os membros, tá? Pode deixar, vamos ao que interessa. Ou núcleos de promotoria e justiça para defesa de direitos coletivos das pessoas privadas de liberdade e das submetidas medidas de segurança. Eu coloquei o exemplo aqui da resolução lá do meu Estado, porque tem funcionado bastante bem lá. Então, ah, mas como é? Como é essa ideia? Aí a gente pega e diz, ó, está a nossa resolução 18 de 2010, está aqui, eu mostro para a comissão, e eles podem até sugerir alguma coisa parecida. Então, é isso. Encaminhar proposta sugerindo a criação do Grupo Nacional de Execução Penal. Aí, isso, isso, é. No âmbito da CSP, CNMP, visando o permanente compartilhamento de informações, experiências e dados. Aí eu coloquei aqui o seguinte, ó, concluem que os membros do Ministério Público devem utilizar os instrumentos de transjudicial disponíveis, visando o levantamento e o monitoramento das carências e recursos relativos ao centro prisional, notadamente para a busca de dados estatísticos, para subsidiar as providências a serem adotadas na efetivação de políticas públicas. Porque, às vezes, não adianta você instaurar um inquérito civil, você detecta um fato circunstancial e quer resolver com aquilo. Então, eu acho que um cenário melhor ia ajudar mais. Bom, aqui eu terminou o painel 1. O painel 2, que foi da resolução 56, né? É, vamos corrigir. Encaminhar a proposta sugerindo análise da CSP da necessidade de aperfeiçoamento dos relatórios, nos seguintes aspectos a saber. Revisão da periodicidade. Isso aí já está proposto. Nem sei se a gente tiraria, né? Não, existe uma proposta já. Não, proposta que é a seguinte, para você fazer uma resolução ou mudar, um conselheiro apresenta uma proposta no plenário, aí tem 30 dias para virem sugestões, emendas, e depois ela é votada. Então, esse ano acaba esse prazo. Apoiar a aprovação. E, muito bem, apoiar... Ótimo, está vendo? Apoiar a aprovação da revisão da periodicidade. A aprovação, está faltando um ano. Vocês não sabem ditar, eu não sei, eu digito o que vocês falam para mim. Ó, no relatório anual, concentrar os aspectos acerca da infraestrutura e de equipes multidisciplinares com apoio de especialistas. Eu acho que aí... Multidisciplina tem CS, né? Cadê? Com apoio de especialistas. É isso? É isso necessário. Não, tudo bem. É porque na proposta que eu dei uma modificadinha pequena, tinha lá meio ambiente, vigilância sanitária. Eu acho que se colocar assim, não mata, né? Assim, fica um reforço. Olha, é isso, exatamente. Dispolimização de dados enviados no relatório. Ó, em cima, ali no ar. Periodicidade. Periodicidade. Ah, você também, Paulo. Corrijo direito. Periodicidade. Periodicidade. Olha, vocês estão demais. Periodicidade. Obrigado, Paulo. É demais. Academia Brasileira de Letras, viu, Paulo? Disponibilização dos dados enviados no relatório ao próprio Ministério Público remetente, de forma possibilitar a análise interna, qualitativa e quantitativa dos dados coletados. Isso a gente quer fazer mesmo, né? Que bom que... Oi. Mas aí vocês falam isso para revisar os dados para o público que se ofereceu ou para o público? Não, vai ficar aberto para todo mundo. É, vai ficar aberto para todo mundo. Alterar a remessa do relatório anual para junho e os relatórios trimetrais para setembro, dezembro e março. Tinha que antes, confecção no mês, remessa no outro. Ó, o que pode ter remessa no relatório? Essa proposta... Essa proposta... A gente vai... Não, pois é, mas é o que é hoje, né? Eles querem mudar para outra data. Possibilitar a inserção dos relatórios de dados numéricos nos respectivos campos dos indicadores, além da capacidade oficial do estabelecimento prisional. Possibilitar a inserção dos relatórios de dados qualitativos e quantitativos parciais sobre os aspectos atendidos pelo estabelecimento prisional. Um, dois, mais ou menos, tal. Vamos lá. Possibilitar a inserção nos relatórios trimestrais de temas específicos serem analiticamente abordados. Nesse caso, esse exemplo, só um detalhe. Eu tenho que só para explicar, na verdade, eu acho o seguinte. Em termos de dados estatísticos, o CNP, pelo fundo, o fundo leva em conta só o manual. E aí a gente poderia, ao invés de pegar sempre vários dados que, na verdade, sobrecarregam o sistema com dados e não dão conta do sistema, o sistema acaba ficando sobrecarregado e não dá conta de especificar os dados, às vezes, da matéria... É, sabe o que acontece? É o seguinte, olha, é o que eu disse ontem aqui. O sistema faz o que a gente manda ele fazer. Então, não adianta a gente mudar o sistema se a entrada dos dados continua a mesma. Então, assim, por isso que a revisão dos formulários do relatório é importante, para a gente mudar primeiro a forma para depois construir o resultado. Então, se a gente fizer uma coisa na frente da outra, a gente vai ter que refazer o trabalho. Eu concordo com você. Eu acho que, assim, a ideia está lançada aqui. Que é a ideia que a gente quer mesmo... Eu quero ver como é que está a educação nos tempos prisional do DF. Entendeu? Eu acho que a ideia é essa. Possibilitar a exceção nos relatórios, nas opções entre sim e não. Eu copiei do jeito que estava escrito ontem aqui. Então, a gente vai... Entre sim e não, possibilitando, possibilitando o preenchimento... O preenchimento que atenda situações intermediárias. que é o preenchimento que atenda situações intermediárias. Possibilidade de inserção nos relatórios das capacidades distintas, tendo em vista a existência de diferentes celas no interior do sistema da unidade prisional. A ideia foi essa. Eu copiei e colei aqui. Não, foi discutido ontem isso aqui. É isso. Foi discutido ontem, mas essa ideia não está boa ainda. Eu acho que vamos redigir melhor isso aqui. Eu não sei digitar, mas ele também não sabe pensar. possibilitar a inserção nos relatórios. Quem que sugeriu isso aqui para a gente poder fazer uma meta-interpretação aqui? Eu acho que tem uma meta-interpretação aqui. Possibilitar a possibilidade do Gênesis, o Gênesis, o Gênesis, o Gênesis, o Gênesis e o Gênesis, e ainda H, o H. Possibilitar a possibilidade do Gênesis. É isso, fica mesmo. Permitindo, é isso aí. Muito bem. A capacidade de ocupação... É a ocupação de celas. Às vezes, variam... É isso? É. É de ocupação. É de ocupação. É de ocupação. É de ocupação. Tendo em vista... Ah, está aí. Descelas. Tendo em vista... Ah... Diferente, é isso? Eu, como eu não tive a ideia, confesso que estou com dificuldade para arrumar isso aqui. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não. Sim. Tá. Então, para a gente mandar, a gente tem que escolher uma cela com a metade e mandar. Isso. Tendo em vista... A gente pode parar na vírgula ali? Ou dentro da mesma... Tirar a motivação. Tirar a motivação. Só uma sugestão em relação a possibilitar a inserção dos relatórios e das capacidades de ocupação conforme a dimensão da cela. Conforme a dimensão? Tudo bem. Isso pode... Isso não traz uma dificuldade operacional? Não, não. Não, não. Ó, ó, ó. Não, deixa o Jordani falar. Vocês precisam dos dados para utilizarem estatisticamente, ok? Como todo presídio tem um puxadinho, vai fazer um CL, ela vai funcionar. O que é que ocorre? A gente, ao que eu tenho que mandar esse relatório para vocês, e vocês usarem esses números depois para retratar a quantidade de cada estado, se a gente opta por uma metragem, esse dado não é verdadeiro. E isso é muito importante, porque a gente, o principal problema é a superlotação. Se a gente quiser mascarar, por exemplo, é lógico que o que vai é o preciso da boa fé. Mas a gente usa a cela maior, enquanto se aqui fosse arremetar todo o presídio do ERE. Estou tendo um exemplo. E aí, você sabe, você... Não, eu sou bom do matemático, vocês só estão entendendo alguns colegas que estão nesse tempo. Você está na inserção dos relatórios e das capacidades, poderia ser média de ocupação? É justamente o que o pessoal não quer. Então, a gente vai dizer, tem tantas celas de tantos metros, tantas celas, tal, tal, tal. É isso? Tudo bem? Então, isso aqui atende. Atende, não é? Beleza, sem problema nenhum. Você não tem dúvida, não é? Vamos passar para a próxima? Conforme a dimensão. Vamos pular para o próximo, por favor. Possibilitar a inserção no relatório anual de informações sobre transferências de presos e escoltas. Dinâmica, responsável. Beleza. Sim. De respostas a informações. É melhor você deixar assim, você bota só, vírgula, assim, como exemplo, a questão... Aqui, vai. Por exemplo, o que ela... Quer ver? Possibilitar a inserção nos relatórios. É melhor deixar assim, nas opções entre sim e não, permitindo preenchimento. É, tudo bem. Permitindo preenchimento situações. Aqui, ó, aqui, ó, por favor. Possibilitar a inserção nos relatórios de campos com preenchimento que atendem as situações intermediárias. Melhorou, não é? Beleza, obrigado. Obrigado. Agora estamos no K. Tudo bem, a gente já entendeu. Possibilitar a inserção no relatório de informações sobre o funcionamento e responsabilidade das guaritas de segurança... É isso? O Jota, desculpa, gente. Desculpa. Vamos lá, vamos lá. Desculpa, pensei que a gente tinha... Muito difícil mesmo. Mas aquela menina aqui... É. Vocês... Então, é o seguinte, ó, eu vou propor... Eu vou propor aqui o seguinte. A gente mantém, modifica a redação ou exclui? Exclui. Muito complexo. A palavra é sua. Levanta e manda ver. Só uma experiência nesse aspecto, que eu acho que também tem que ser aperfeiçoado para a gente trazer para a gente que eu possa esquecer. Há um mais de um mês, nós estamos com o Guaraná, que é a comissão de transferência que fez semanalmente, nós nos reunimos. Obrigado. Os membros, não é? São ali os diretores dos estabelecimentos, o juiz, o promotor, o representante da OAB e o delegado-chefe, que ainda tem ali também presos a serem transferidos. E essa comissão, portanto, nessa comissão, nós analisamos toda a movimentação que houve durante a semana nos estabelecimentos, casos de custódia e tudo mais, e também deliberamos, o conselho existe, a comissão existe para isso. Quanto a uma ordem de prioridade, que há lá certos critérios pré-estabelecidos, hoje naquele sistema do BI, todo interligado, e que nos leva, então, com critérios subjetivos, para além dos objetivos, a analisar a prioridade das implantações ou transferências. Então, é algo, na verdade, que eu acho que tem que ser aperfeiçoado, é uma experiência nova, e dessa forma nós temos conseguido fiscalizar. Não só fiscalizar, mas deliberar. Então, de outra forma, eu acho que é muito difícil. Vou dar uma sugestão. A gente acompanhar com essa proposição. Vou dar uma sugestão. Ainda que a gente exclua, a colega foi a autora da proposta, ela podia trazer o conhecimento de todos nós, no grupo que a gente vai criar, de como é que ela acha que isso pode funcionar. Ou como é que isso já funciona lá, porque aí a gente tem uma... O que motivou a minha sugestão nesse J e K é porque, para promotorias como a minha, que fazem um trabalho de interesses difusos, no caso, há uma tutela coletiva da execução penal, eu preciso de dados de outros estados para superdanear as minhas ações. E eu não tenho. Então, por exemplo, no caso da transferência de presos e escoltas, que é um problema grave na capital. Tudo isso está sendo feito pelo poder executivo e cada vez mais a revelia do judiciário. Só que aí você tem a experiência do Paraná, que é de um jeito, de Minas Gerais, de Brasília, que é de outro, e eu fico absolutamente sem saber como fazer. Porque cada um faz de um jeito. E o propósito aqui não é a gente trazer indicadores para a gente poder fazer uma organização cada vez mais padronizada da execução penal. Isso tem a ver com a execução penal? Tem. Então, de alguma forma, não sei, tanto é que a minha sugestão foi no relatório anual, porque não é uma coisa que a gente precisa colocar todo mês. Isso não vai alterar todo mês. Mas pode haver, de um ano para o outro, alterações de gestão do executivo, que está pegando para si certas atribuições, ou deixando para o judiciário outras atribuições. Então, assim, apenas em defesa desse ponto... Não, imagina. Mas, assim, fica aberta a proposta de você formatar isso. E melhor, e mandar para a gente. Não tem problema nenhum. Então, é no grupo nacional ou para a própria... Bom, agora a atual Jota. Possibilitária inserção no relatório anual de informações sobre o funcionamento e responsabilidade das guaritas e segurança externa das unidades. Eu mesmo faço isso. Pô, você tem jeito. Assim não dá. Alguma... Alguma... Exclusão. Exclusão. Não, não. Quem quer excluir... Levanta a mão. Não, não. Quem quer excluir essa proposta Jota, levante a mão, por favor. Pô, está difícil contar. Agora ganhou. Eu queria só dizer uma coisa. A gente precisa ter duas coisas. Primeiro, essa informação é útil? Interrogação. Segundo, essa informação é interessante para o Brasil todo? Interrogação. Essa informação que eu quero... Eu posso conseguir ir sozinho no meu Estado? Posso. E lá pode ser quantificada. Não, não. Não, não, não. Se eu posso ou não posso, se eu puder, e aquilo for uma característica minha, um problema meu, concentrado lá, não justifica a gente implantar no relatório anual. Eu estou só indagando, não estou defendendo nem acusando. Isso, olha só. Olha só. A gente vai acabar tratando de muitos desses assuntos nesse grupo. Mas, assim, isso aqui tudo vai passar pelos conselheiros ainda, então, a gente só quer arredondar. Pois não. Eu acho que eu percebi, de modo geral, uma preocupação dos colegas com relação a sintetizar o relatório. Nós estamos aí criando mais elementos, mais informações, muitas delas que, para terem sentido, vão ter que ser desdobradas ainda. E, então, eu acho que a gente deveria realmente objetivar isso. Então, para que serve o relatório? O CNMP tem um propósito com isso. Então, cada item desse tem que estar associado a um propósito, a uma finalidade que vai ter utilidade para todo mundo. Senão, não faz sentido. Assim, aí eu vou ser bem claro de como é que vai funcionar o processo. Ontem e hoje, nós discutimos livremente aqui. As propostas serão encaminhadas objetivamente para a comissão. E os conselheiros vão decidir livremente também, se atendem ou não. Então, isso aqui não é promessa de resultado. Então, isso tudo vai ser discutido, inclusive... Sou candidato a nada. Inclusive, a gente vai ver com os estatísticos do CNMP ou até do próprio IPEA mesmo. Olha, vem cá, como é que eu obtenho essa informação? É uma informação útil? Do ponto de vista do cenário? Como é que eu quantifico? Porque uma pergunta, às vezes, pode ser um fim em si próprio. Aí também fica... Mas tudo bem. Vamos tirar ou deixamos? Posso fazer uma observação nesse ponto? Pode. Até eu acho que contribui para esse esforço de síntese. Faz o sinal da cruz que já matamos a proposta. Não, não, não. Não quero ressuscitá-la, não. Até para confirmar se realmente o acerto. Brincadeira. Eu acho que um esforço que é pertinente para um uso desse relatório, para aqueles que atuam na área de tutela coletiva, é de reunir informações que possam ser traduzidas em licitudes e ilicitudes. Então, para cada pergunta, tentar saber o que aquilo corresponde em termos de se eu posso exigir aquilo legalmente ou não. Porque, na verdade, é isso que eu vou acabar ajuizando ou provocando o executivo para se ajustar. Então, às vezes, informações que parecem interessantes para ter uma ideia geral, se ela não me permite uma ação efetiva, de obrigação a se ajustar, ela não tem uma utilidade. Aí você pode dizer, a gente consegue ver coisas que parecem importantes, mas que não me permitem uma ação efetiva. Então, um esforço que eu acho importante, não constou, e talvez seja essa uma proposta, é de, talvez ainda no próprio grupo a ser formado, fazer um esforço de tentar relacionar a cada quesito, qual é o embasamento legal que me permite tomar ações em função das informações ali constantes. Sim. E aí isso vai nos dar uma clareza sobre a utilidade disso. A gente vai saber para que a cada resposta dada para aquela pergunta, eu posso ou não tomar uma medida e qual medida eu posso tomar. Na verdade, o que vai surgir com o Grupo Nacional vão ser questões temáticas específicas a respeito da guarita, a respeito da transferência do preso, a respeito de todos os pontos. Então, eu acho que o relatório precisa ser um ambiente em que a gente condense informações do cenário do cenário prisional para o MP. Agora, a atuação do MP com vista é uma coisa que a gente não tem limite. Entendeu? A gente vai poder, temos que só tomar cuidado para não criar tantos temas que a gente acaba não conseguindo dar conta de nenhum deles. Mas eu acho que a gente está no caminho certo aqui. Bom, aqui está. Não condicionar o envio do relatório trimestral ao envio do relatório anterior, que poderia, por razões diversas, incumbir a outro membro que não cumpriu o seu mistério. Eu vou dizer o seguinte, eu excluiria isso. Não, 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 assim, eles vão falar, pô, mas também, aí, tudo bem. Então, é o seguinte, a gente não pode também criar uma diferença ali dentro, porque eles estão para fiscalizar a atividade de fim. Então, eles falam, não, mas como que não? Se o colega não fez, ele que se entenda. E é o que vai acabar acontecendo. Vai lá, só um instantinho. Eu acho que, particularmente, pelo que eu estou conhecendo de como as coisas vão passar a funcionar, eu acho que não fez o relatório, vai ter que justificar. E a justificativa, às vezes, é aceita. Nem toda justificativa, na verdade, 99% vai ser aceita. Eu não tenho dúvida. Ninguém, ah, não fiz porque não quis. Não, não fiz porque fiquei doente. Olha, faleceu alguém da minha família, não deu tempo. Pedi para o procurador-geral, para ele designar. O procurador-geral não designou, porque ficou fixo na gaveta dele lá. Então, isso tudo também, isso tudo vai ser tratado com muita parcimônia também. Entendeu? Eu tiraria. Mas, se o Soel quiser fazer uma emenda... Eu também acho que essa proposta, embora seja um tema importante, no meu entendimento, enfraquece as demais propostas. E poderia ser tratada, quem sabe, em outro momento e de outro modo. Mas, é... É, eu sugiro que a redação... Não, Raduã. Não podemos... Aqui, ó. Nós não poderíamos colocar assim, não condicionar o envio do relatório trimestral ao envio do relatório anterior, que poderia não ter sido elaborado por razões diversas. Não põe nada de... Eu estou dizendo é assim. Um dia, já disse tudo. Um coisa que foram muito e grosso. Olha... O que aconteceu no relatório anterior é um outro começo. Soel, Soel, Soel. Você tem razão, Soel. Uma vez, uma vez. Não se esqueça disso. Agora, o seguinte. Eu acho que o relatório anual, ele não pode ser deixado de fazer. Então, vou fazer uma emenda de redação que o Soel propôs. Não condicionar o envio de relatório trimestral ao envio do relatório trimestral anterior. Porque o anual você tem que fazer, pô. O que você acha, Soel? Não, eu acho que essa redação é a melhor assim. Porque o relatório anual é obrigatório, mas pode ser que não seja mandado. E, se não for mandado, o próximo anual tem que vir. Aí o problema do relatório anual anterior, alguém vai ter que ser responsabilizado. Eu acho que é isso. Por quê? Quem quer mandado, tem que mandar, pode. Quem quer mandado, pode. O seguinte, então, eu acho que a redação do Soel atende melhor o que a gente quer aqui. Bom, o relatório mensal deve ser mais sintético, não tem dúvida nenhuma. Trimestral, na verdade, não é mensal. Não, a gente não pode botar o trimestral ainda, porque não foi aprovado pelo plenário. É, o relatório. O relatório, pronto. Não bota mensal nem trimestral. Os relatórios devem ser mais sintéticos, vou colocar aqui, então. É, só que tem vários enunciados deles que estão no relatório trimestral. Pois é, a gente vai ter que ver isso. Olha a cheia lá. Eu arrumo isso aí. Os relatórios devem ser mais... É que, assim, a perspectiva de aprovação é assim... Deve ser mais sintético? Devem ser mais sintéticos, Zé. Olha, esse negócio vai ser sintético. Depois todo mundo começa a colocar coisa, o negócio vai ficando grande. É o que o colega lá falou da fonte. Não, mas a gente vai medir isso aí. Fica tranquilo que a gente dá um... Você vai trabalhar nisso? Isso aí é, está no relatório. Olha, a reavaliação periódica da prisão cautelar, preventiva e disseminação efetiva e instrumentalizadas medidas do artigo 319. Isso aí é, está no relatório. Ó, 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 não, olha só. Ó, só um pouquinho. Essa ideia foi lançada aqui ontem. Ó, só um pouquinho, gente, por favor. Gente, só um... Não, não, calma, calma, calma. Gente, ó, olha, olha. Você não escreveu da sua cabeça. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu falei para você. Olha só. Ó, por favor. A comissão é comissão do sistema prisional, controle externo da atividade policial e segurança pública. Então, essa não é uma proposta totalmente descabida. Ela pode não ter uma relação como as outras têm com o tema da execução penal. Mas ela acaba, de alguma forma, impactando. Agora, se a gente colocar aqui, por exemplo, que a gente precisa fomentar, que a comissão poderia fomentar, no âmbito do Ministério Público, a utilização ou a busca por utilização de medidas alternativas à prisão cautelar. É isso. É isso que eu queria dizer. Porque aí a comissão tem a Enasp, aí tem... Pode sair uma recomendação disso. Tem lá o controle externo, tem a atividade policial. Então, a gente pode discutir isso. Sai a ideia daqui. Isso é discutido no âmbito da comissão, que não é só sistema prisional. Não é só, não é só, não, a gente vai tirar essa letra. Quer ver? Aqui, ó. Tem que ser a letra F. Encaminhar, tarará, tarará, a saber. Tais, esse é um F. Não é dentro das propostas de alteração do relatório. Pode ser assim? A gente cria uma outra... Isso mesmo. Você tem razão, Andresa. O que seria de mim sem você, Andresa? Lembra que a gente começou a ver... Eu vou arrumar aqui. A saber o que podia ser alterado no relatório. Aí depois continua a ideia... O que seria de mim sem você? Alexandre. Sim, senhor. Luiz Francisco, do Ministério Público Tocantins. Vamos lá. Essa revelação da prisão cautelar, a prisão preventiva, é um ato judicial. Como que o CNMP vai fazer um controle disso aí, sendo que passa para o Poder Judiciário? Não, não, não. A ideia está lançada aqui. O que eu quero dizer é o seguinte. É que, durante a reavaliação disso, os promotores são ouvidos. Mas os promotores são criminais, não? Não, mas então, por isso que eu digo... Não, por isso que virou uma letra F aqui, que é fora do relatório, fora daquelas proposições, mas vai ser uma proposição que a Comissão de Segurança Pública, Sistema Prisional e Controle Externo, pode levar para uma análise geral até do próprio Conselho Nacional. Porque a gente vê o seguinte, hoje em dia, quem saía livre antes das medidas cautelares, hoje não sai. É, mas teve um julgado agora do STJ afirmando o seguinte, que a prisão preventiva, a partir do momento que o juiz decreta, ela não cabe mais nenhuma ingerência administrativa. Não, 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 não é ingerência administrativa. Por exemplo, nós aqui estamos ingerindo administrativamente em alguém? Não, a gente está se reunindo para discutir assuntos que vão refletir na atuação. Então, a sugestão aqui que se dá com esse item é que o CNMP tenha um olhar mais atento de que talvez nós não estejamos influenciando para a utilização correta das medidas alternativas. É isso, ponto. E que isso tenha uma repercussão na execução penal a partir do momento que tem uma superlotação na cadeia de preso provisório, em muitos casos. Exatamente, porque até mesmo quem vai aparecer na prisão preventiva vai ser o promotor criminal. Mas a gente pode... Eu entendi. Mas o CNMP também é para eles, não é só para nós. A gente está dando uma ideia... Mas eles estão falando. Só em defesa. Não é de execução penal, não. Não é, não. Mas olha só, olha só. Só em defesa da proposta, porque não é propriamente de execução, mas nos afeta diretamente. As casas de custódia são para presos provisórios. As casas de custódia estão sob nossa fiscalização. Inclusive no tocante à transferência, para quem vai... Então, nesse sentido, frequentemente nós temos que solicitar aos colegas do Ministério Público das Varas Criminais, solicitar aos juízes das varas criminais, solicitar aos juízes das varas criminais essas revisões, essas reavaliações que não cabem a nós. Então, isso aí realmente tem uma... Não é direta, nem... Deixa eu só dar uma notícia para vocês. Mas o estabelecimento é da nossa instituição. A gente vinha mantendo contato, nós da comissão, com o IDDD, aquele Instituto de Defesa do Direito de Defesa, e outros institutos de defesa dos direitos humanos. E o CNJ também. A gente queria fazer um evento em que houvesse um evento nacional a respeito da concretização das medidas alternativas da prisão. Isso tudo foi sendo gestado, aí veio a Copa do Mundo, aí veio a eleição, e aí a gente teve que priorizar. Houve a mudança da chefia do CNJ também, e isso gerou um abalo de 60 dias. Então, aquilo se perdeu. Mas ainda é a intenção, pelo menos nossa, lá do conselheiro Saliba, de fazer algo a esse respeito também. Então, essa ideia, muito embora possa não ser uma ideia exclusivamente da execução penal, eu acho que talvez não seja, porque não é a prisão provisória mesmo, mas é um dado que surgiu da discussão aqui e não pode ser desprezado. Então, a gente joga essa proposta e eles vão decidir lá em cima, é isso. Não é ingerência, não, nem que seja fazer um evento, fazer um congresso, fazer um fórum, a gente buscar a implementação, na realidade, disso, de gente que fiscalize as medidas, porque os juízes não dão, porque ninguém vai lá acompanhar o cara. Então, a ideia é uma ideia, e aí eu quero dizer o seguinte, hoje aqui é dia de ideias, a concretização disso fica para outro momento. Eu vou colocar aqui, fomentar a discussão no âmbito do Ministério Público, vou propor uma redação aqui, fomentar no âmbito do Ministério Público brasileiro da aplicação efetiva das medidas alternativas à prisão. Ponto. É isso. Alexandre, só uma questão. A colega que fez essa proposta, ela está aqui? Está. Isso, ela está aqui. Não seria, você não queria dizer alguma coisa a respeito dos mutirões, pelas varas criminais, fomentar alguma coisa a respeito disso? Não só o que o Alexandre falou, mas também, assim como nós fazemos os mutirões carcerários todo ano, e não adianta muita coisa, porque a maioria dos presos são provisórios, seria, através, fazer uma proposta de que se fomentasse os mutirões nas varas criminais, em relação a esse tipo de conduta? É, porque no Ceará não tem, é por isso que eu estou dizendo. Obrigada. 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 Eu só gostaria de reforçar o posicionamento que eu penso importante dessa proposta, na medida em que deve haver um reconhecimento dos promotores de justiça criminais, nas ações penais, do trabalho de inspeção prisional, que muitas vezes se constata muitos excessos de prazo, e são encaminhadas essas informações aos promotores, e há uma espécie de reprovação, até mesmo representação que eu já sofri na corrigidoria, a partir do encaminhamento destas informações. Então, o Conselho Nacional pode, sim, atuar no sentido do reconhecimento, de que um dos resultados do trabalho da inspeção prisional é identificar excessos de prazo, e que o colega receba, da melhor maneira possível, essa informação. Que o nosso ato não é um ato correcional, mas é um ato de resultado do trabalho de inspeção que foi feito. Isso coincide com uma das atividades que o Segurança Sem Violência concluiu, que é de tentar aprovar destacadamente do futuro CPP, sei lá o quê, essa revisão periódica das prisões provisórias. E aí não é em gerência, aí é uma determinação legal para o juiz rever a própria decisão a cada 90 dias. Bom, vocês acham que há necessidade de fazermos um outro documento para publicar isso? Ou a gente pode encerrar por aqui? Não, não, não. Esse é um documento... Esse é um documento... Esse é um documento que a gente produziu durante as discussões, e vamos submeter internamente. Se vocês entenderem que há necessidade de fazermos uma espécie de uma comunicação para o público externo, do que é que nós... Não, não, é o seguinte. Eu acho que aí tem coisa que a gente... Até explicar que... Eu acho que a gente é a pessoa mais capacitada para fazer essa versão política. Para a gente divulgar para o público sugestões para o CNMP. Eu vou divulgar para o público uma sugestão para o CNMP... É, eles podem se sentir pressionados, a gente não quer isso. Assim, eu acho que a gente... Tem dois momentos. O momento acabou. O momento interno acabou, beleza. Agora, vocês querem fazer essa comunicação para a sociedade? A gente faz. Se vocês não querem, por aqui. Não é uma imposição, não é uma obrigação, é só uma ideia que a gente lançou para poder... Ou então... Pode fazer uma carta de caráter... É isso aí. É isso aí. Foi isso que eu disse no começo. Se vocês... Se vocês... Se vocês outorgarem para nós fazermos isso, a gente faz em outro momento. Se vocês quiserem redigir agora com a gente, redigimos também. Não é problema nenhum. Já são meio-dia... Já é meio-dia, né? Desculpa. Eu não queria reabrir o aspecto interno, não. Mas só uma coisa que me ocorreu e eu acho que pode impactar. Pelo que eu entendi, a preocupação é no relatório anual permitir uma análise mais profunda com base em equipes técnicas, seja do próprio Ministério Público, seja requisitando o apoio de outras instituições. Os Estados têm muitas unidades. Então, se o Ministério Público tem uma equipe de técnica ainda, que é com pouca capacidade, e se ele vai requisitar as outras instituições, essas instituições, fazer todas as fiscalizações em todas as unidades no mesmo NEMS, é praticamente impossível. Seja para o Ministério Público, seja para quem está de fora. Então, eu não sei se, no final das contas, para dar efetividade a isso, seria necessário prever que cada unidade tem que ter um relatório anual robusto. Mas poder fazer uma programação, para você fazer uma análise detalhada de cada uma delas, dentro de uma programação. Porque, do contrário, eu não sei se o Ministério Público ou mesmo as instituições externas vão ter capacidade de nos ajudar a fazer essa avaliação criteriosa num mês só de todas as unidades do Estado. concordo plenamente com você, só que, o que acontece? O papel nosso aqui é discutir e jogar as ideias para cima. Quem vai receber essas ideias, com certeza, vai pensar nisso como a gente pensa aqui. A história da publicação, por que não publicou? Porque não dá, não tem orçamento. Então, se a gente começar a criar muita obrigação para os Ministérios Públicos e Estaduais, especialmente obrigações de caráter estrutural, orçamentário, rapaz, vira uma confusão muito grande. Agora, quem tiver equipe tem, quem não tiver, um dia lute para ter se isso for aprovado pela comissão, pelos conselheiros. Quando a gente fala comissão, nós temos seis conselheiros lá, isso vai ser discutido. Então, assim, não há aqui nenhum filtro de ideias. A gente só quer organizar as ideias majoritárias, submeter à comissão, e eles vão decidir. Por isso que isso aqui é uma obrigação de meio, não é uma obrigação de resultado. a gente vai tentar passar para os conselheiros o clima que permeou aqui toda essa... toda essa conclusão aqui. Chegou aqui uma... Dr. Luciano, a Dra. Andresa quer fazer uma comunicação aqui. Na verdade, não é comunicação. Vocês me perguntaram, as colegas do Distrito Federal falaram sobre a questão do NASP, que a gente conseguiu implementar lá no Rio. Só para quem quiser anotar, é a resolução GPGJ 1715, de 2012. Não, o programa se chama NASP, Núcleo de Apoio ao Sistema Prisional, que cria justamente uma equipe multidisciplinar para acompanhamento nas fiscalizações, com convênios e também com estrutura interna, que é algo que, como o Haslan colocou, depende muito da boa vontade interna de cada MP. Então, é só... Dinheiro, óbvio. Mas também alguns convênios a gente conseguiu de forma gratuita. Então, enfim, para quem quiser já um primeiro passo, a gente tinha sugerido aqui a resolução lá do Mato Grosso do Sul como exemplo, estou dando outra resolução como exemplo para a questão de equipe multidisciplinar. 1715, GPGJ, 1715, de 2012. Qualquer coisa, também pode me pedir por e-mail. É andresa, meu e-mail com dois E's de zebra. Arroba MPRJ.mp.br. Pode. Pode também, não tem problema. Dá multidisciplinar. Beleza, ótimo. Você deu uma ideia, hein, rapaz? Você é bom nisso, hein? Obrigado. Em que letra que está isso? Para baixo, não é? Aqui. B, né? Não, é dita estranha. Resolução GPGJ. Exemplo da resolução GPGJ? Isso. Número? Número, fala para a gente. Obrigada. 1715, de 2012. 1715, barra 2012. Do MMPRJ. Do MMPRJ. Bom, é... Como tem resolução desse estado? É, é, o pessoal é pródigo lá. É, deixa eu... Seguinte, tem um cartão aqui de um quarto? 2036, do Hotel Royal. É de alguém daqui? É, ou é Juliano... É o seu? É o seu mesmo? É o seu? Está aqui. Está. Olhei, falei... Está escrito meio esquisito aí, mas... Está valendo. Bom, então eu vou fazer uma proposta para vocês. Todo mundo... Vocês querem fazer a carta agora ou vocês deixam para a gente fazer? Pode fazer. A gente condensa e faz. Tá. Então... Posso dar uma ideia? Lógico. Qual é o objetivo dos promotores com essa visão do sistema regional? Concordam comigo. Mas eu vejo como objetivo e trabalho para isso, que é compatibilizar o direito dos presos com o direito da sociedade à segurança pública. E eu penso que seja importante dizer isso na carta. Porque esse é... Eu vejo... Eu não sei o que os colegas pensam, mas o objetivo é esse. Eu pedi para o Wilson trazer aqui a cartilha do Segurança Sem Violência. Eu vou ler para vocês o texto que eu produzi e que está nessa cartilha como introdução à tabela de ações. Então, assim, ele é um texto simples, não é um texto longo, nada. Se alguém tiver essa cartilha, eu... É que a minha eu já deixei na mala? Essa aí. Essa aí. É, rapidinho já. Aí eu vou fazer alguma coisa parecida com isso e eu acho que atende todo mundo, né? Bom, só fazer a leitura aqui para a gente... A sociedade brasileira segue impactada por sensação de insegurança sem precedentes, apesar dos esforços dispensados para o enfrentamento das causas e dos efeitos da violência. Dentre as vicissitudes experimentadas, se destaca a situação prisional brasileira. Anteriormente, o ambiente prisional representava índice quantitativo da violência, onde a população aprisionada expuía em números a resposta estatal em face da criminalidade. Contudo, a realidade demonstra que elevar o nível de encarceramento não implica, por si só, reduzir a sensação de insegurança. Atualmente, sem sombra de dúvida, a vivência prisional se revela autêntica causa de violência. Esta assertiva, se fundada na experiência do cotidiano, se funda na experiência do cotidiano, sem necessidade de maiores esforços argumentativos. diante dessas evidências, a sociedade vem adotando postura de descrédito frente ao sistema prisional e, enfim, ao sistema constitucional destinado à prevenção e repressão da violência. Por isso tudo, há inquestionável necessidade de coalizão institucional na perspectiva da integração dos esforços para o aperfeiçoamento da infraestrutura, da gestão e da legislação pertinente ao sistema prisional. Assim, o Conselho Nacional do Ministério Público, inspirado pelo desejo da necessária coalizão institucional, assumiu a iniciativa de convidar o CNJ, o Ministério da Justiça, a OAB, o Conselho Nacional de Defensores Públicos Gerais e o Conselho Nacional de Secretários de Estado de Justiça para discutir melhorismo sem penal brasileiro. O Programa Segurança em Violência, portanto, iniciou seus trabalhos em 29 de janeiro de 2014, durante reunião realizada no Conselho Nacional do Ministério Público em Brasília, com a presença de representantes dessas entidades, deliberando-se a criação do grupo de trabalho. Aí, eu descrevo as ações do grupo de trabalho. Então, se vocês concordarem que a gente faça um texto curto e que traduza as ideias que foram feitas aqui, eu reproduzo isso, faço, e eu só acho que, não sei como é que eu colocaria a validação de vocês isso, não é? Bom, então está bom. Então está bom. Então está feito. Então está feito. Se der errado, foram vocês. Olha, deixa eu fazer um agradecimento aqui. Mais do que agradecer a presença de vocês, porque a presença de vocês aqui só foi possível pelo esforço dos nossos colegas aqui da comissão, Renato, Tiago, Wilson, a Bia, e aí também uma homenagem póstuma, entre aspas, ao Milton, que era o nosso terceirizado lá, que infelizmente não está mais na comissão, mas está por aí, está vivo ainda. dizer o seguinte para vocês, não é fácil fazer um evento como esse aqui. A gente tem muita preocupação. E não é fácil também fazer um evento desse dentro de um evento maior, em que as preocupações do evento maior são talvez muito mais valorizadas que o nosso aqui. Exemplo disso foi essa mudança de sala que nós tivemos, que foi um reconhecimento da organização do evento maior de que eles talvez não, ou eles talvez tivessem subestimado a presença de todos nós aqui. Não por má fé, maldade, não, mas é que um evento muito grande fica muito grande e um evento que sempre foi menor, quando você inclui, fica menor ainda. Então eles viram que nós temos presença para poder influenciar também na organização dos próximos eventos. Este evento de gestão, pelo que eu ouvi dizer no CNMP, é o último evento de gestão do CNMP. O próximo evento vai ser também de atividade fim. Então, inclusive, está se pensando em fazer em outro local, porque vai vir aproximadamente mil pessoas aqui. Se nós somos 65, 70 do sistema prisional, imagina o meio ambiente, consumidor, patrimônio público, infância, então não vai ter lugar em Brasília para o povo sentar para discutir, vai ter muita gente aqui. Então, e isso passa por um trabalho prévio que, muito mais do que pensar no conteúdo, é proporcionar esse conforto que a gente espera ter atendido a expectativa de todos vocês, ter recebido todos vocês aqui com a máxima gentileza até esse momento, espero que sempre seja assim, e eu queria pedir a todos, uma salva de palmas para os nossos colegas aqui, que sem eles a gente não faz nada. Muito obrigado e até a próxima. Obrigado. Obrigado.